E aí pessoal, meu nome é Flávio Machado, hoje vamos fazer mais um gameplay de Terratec E no episódio de hoje pessoal, nós vamos fazer mais missões Estamos no modo campanha, não vamos encontrar nenhum bloco novo no momento, mas vamos fazer a missão da Hawkeye Vamos começar a ter acesso a alguns blocos da Hawkeye, não todos né Porque estamos no nível inicial, mas vamos ter problemas também com a rampa numa missão da Venture, certo? Que a gente tem que pular em cima de um bloco E vocês vão ver uma forma que eu diria um tanto cruel de se desmontar um carro Vamos embora pro gameplay E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Terratec Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha Inscreva-se no canal se você não estiver inscrito, certo pessoal? Clica aí no sininho para as notificações, porque fazendo isso pessoal, você não só ajuda o canal Mas também diz pra mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, beleza pessoal? Então vamos lá, eu já dei uma melhorada aqui no nosso veículo, como vocês devem estar vendo né Tem um silo do grande agora, a gente pode armazenar muito mais itens para vender Certo? Nós temos muitas missões da Geocorp ainda Os veículos grandes estão começando a aparecer, o que eu achei legal Ah, nós podemos fazer a missão da Hawkeye já Vamos fazer a missão da Hawkeye né? Aproveitar aqui, vamos pegar tudo Ramp to Box, a gente tem que pular 25 metros numa rampa Missão nova da Venture, vamos fazer também Mas antes nós vamos fazer Birds of Prey Vamos aprender uma nova licença, certo? A licença da Hawkeye Mas vamos ver se tem alguma coisa para comprar aqui, legal? Não, não temos nada para comprar de interessante por enquanto Então vamos então até a área da missão da Hawkeye, que já é aqui perto Vocês estão vendo aqui assim ó, no rosto do mapa Vamos até lá Como é que estão essas baterias? Essas baterias não estão boas pessoal Vamos pegar um pouquinho de madeira para a gente trabalhar aqui Está dando um leve lag, não sei por que Pronto, então vamos botar isso aqui no modo normal Vamos ancorar Vocês sabem que a Hawkeye é uma empresa bem violenta em nível de combate Tecnologia de combate Então é sempre bom estar assegurado contra qualquer perigo Pronto, nossas baterias já estão em 100% Nós já podemos seguir em frente Veja, aquilo no céu É um avião, é não sei o que Está caindo Cadê? Está caindo Se esborrachou, hein amigão Opa Consegui salvar um monte de peças, hein? Um monte de peças que normalmente não se consegue salvar Porque Eu peguei o imã e com o imã a gente consertou as peças que a gente pegou agora Vamos pegar mais algumas aqui Meu Deus, está dando um lagzinho chato Não podemos deixar eles atacar as peças Se eles atacarem por trás eles vão atacar as peças que a gente está pegando Não é isso que eu quero Vamos atacar aquele ali que está mais móvel do que esse que a gente destruiu agora Clean up crew É a equipe de limpeza Que veio limpar a queda do avião Já era, meu amigo Agora suas peças são minhas Vamos botar então aqui O buraco negro Para a gente poder Se livrar e ver que peças a gente pegou efetivamente, né? Perfeito Vamos ver aqui Hawkeye Blocos, blocos Algumas rodas legais Mais meteoradoras Burst gun Machine gun, burst gun Ok, luzes Foguete É, acho que a gente não ia conseguir salvar isso nunca da nave Se a gente estivesse jogando numa missão normal Bom Significa que nós podemos Ops Significa que nós podemos tirar esses foguetes daqui E vamos adicionar foguetes mais especializados em velocidade Agora onde? Vamos botar ele aqui assim, né? Acho que é o único local que temos para colocar Temos uma boa quantidade E agora nós vamos poder pegar missões da Hawkeye O que é excelente Vamos então aproveitar e continuar fazendo missões Vamos então para a missão da Venturi Tá, um quilômetro daqui Sabe o que é legal? Talvez pegar aquele Escudo de reparos da Venturi Né? Que é o maior Não Eu acho que é o maior de todos E colocar atrás Porque todo bloco que entra e capturar Ele já vai vir sendo consertado pelo nosso carro Vamos testar aqui o foguete Nem fedeu, né? Tá acelerando, mas não tanto quanto a gente gostaria Nós ainda não temos peças suficientes para fazer um avião A gente precisa fazer um avião, pessoal Para a gente poder explorar melhor e encontrar os novos biomas Isso aqui é uma missão Eita, que tá dando lag Meu Deus do céu Que é isso, velho Muito inimigo Com muitos escudos Estamos presos aqui Ah, meu Deus Estamos sendo Temos que nos afastar Nos proteger melhor Nossa bateria Meu Deus do céu Tá acabando já Tem que ter cuidado Tentar atacar a distância assim Já que nós temos Quer dizer, nós não temos tanta potência para atacar de longe, não É muito tiro Tá dando muito lag no jogo Ok, destruímos um Temos que atirar naquele ali agora As armas deles chegam no máximo até aqui Nós podemos nos aproximar um pouquinho mais Ele já está sem escuro Estou fazendo chover bala nele São os mortírios Legal, acabou Temos baterias Vamos tentar salvar as baterias Cadê o veículo dele? Ah, tá aqui Entrei pra aqui E atira só no carrinho Pronto Ainda acabei perdendo as baterias Nada demais O problema foi que a gente passou muito tempo preso Por causa da peça embaixo do veículo E a gente acabou levando muito mais dano do que devia Acho que está chegando a hora da gente ter que refazer esse veículo Aumentar ele Talvez crescer mais para os lados Mais para cima Ele está ficando já Chegando no limite já Do tamanho dele Pronto Então a missão é Pular Dessa Dessa rampa Até aquela caixa Com certeza que eu não consigo fazer com esse carro Né? Isso é meio óbvio Até porque ele vai enganchar as torres aqui Para isso nós vamos ter que construir um veículo especializado nesse salto Que não é nada demais Nós temos rodas da Da Venturi Que vai nos ajudar bastante Para essa questão de velocidade Vamos então Fazer tipo Um mini bugre No máximo isso aqui Acho que já está bom Vamos aproveitar e utilizar rodas experimentais Já tem até Um tanque É legalzinho Mas isso não tem velocidade não Pronto Acho que com isso aqui a gente já consegue saltar Oxe Com certeza Olha a velocidade do carrinho Legal Vamos lá Se é só saltar então Uh Ok Não conseguimos Precisamos de mais velocidade Para conseguir dar esse salto Vou pegar aqui assim A rampa está em inclinação desgraçada Vamos lá 1, 2, 3 e Aita Rapaz Pode parecer que não Mas esse bicho é difícil de controlar Vamos lá Rampa 1, 2, 3 e Vai ser difícil essa missão Vamos aí Tá Vamos improvisar Fica isso aí Vamos botar foguete Rapaz Aqui é assim Vamos botar foguete E tanque 1, 2, 3 e Ai quase Só que ele está girando É porque ele está a parte de trás Está mais Sei lá Está com muita potência Vamos fazer o contrário Temos que ajeitar isso Talvez só um Vamos colocar só um Para ver Ele vai Ele vai Embocar ainda Ele não consegue Nem se controlar direito Ok Ok Então Entrega essas peças Vamos melhorar esse carro Vamos melhorar esse carro Pessoal Porque ele não está agradável Para andar Bom Botei uma hélice em cima dele Então Vamos fazer isso aqui assim Ai meu Deus Foi para todo lugar Menos porque a gente queria ir Então acho que nós vamos ter que fazer O primeiro avião Da gente Tá Não era exatamente o que eu queria Mas vamos lá Então Temos bloco Temos blocos da Venture sim Então Eu não sei se vai dar muito certo Não pessoal Porque Nós não temos As coisas para Voar atrás A gente só tem um Desses O certo é ter uns três Bom A roda está muito baixa Vamos fazer isso aqui Então Vamos empinar o avião A gente só tem um Bota isso aqui Mais na frente Bom Vixe Ah meu Deus Deixa eu botar O peso mais para trás Para ver o que acontece Melhorou 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 Talvez na aceleração Na rampa ali A gente consiga Vamos tentar Ele está querendo voar Ele E é só isso que eu preciso A gente vem aqui Vamos lá Um, dois, três E Tá bom Desce, desce, desce Desce, desce Não Passou direto Estamos no caminho Vamos botar mais para frente Eu acho que eu passei demais Ops Vamos lá Um, dois, três E Não É capaz de perder a asa Perdi a hélice Vamos lá Vamos tentar pular Com o avião Com o carrinho Com o avião Sem hélice Só para planar Até ali Não Precisamos então De algum tipo De propulsão Vamos botar um foguete Na frente Aqui assim Quase Vamos lá Sim Por que a missão Não está iniciando mais Oi Teoricamente Eu completei a missão Mas ela não está iniciando Hum Deixa eu recarregar o jogo Espera aí Ok Jogo recarregado Vamos testar Eu quero que a missão Inicie Agora eu estou com um carro Potencialmente ok Para fazer essa missão Oh Iniciou Era o que eu queria Perfeito Então recarregar o jogo Ajudou Vamos então Tentar novamente E agora Para valer Um dos três E E aí Perfeito 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 Não né Foi uma desgraça Mas tudo bem Tanque de combustível Da Venturi Altímetro da Venturi Dois altímetros Da Venturi Nossa Small Dino Block Que é isso Bom Não sei Vamos aqui então Vamos entregar Vamos Entregar esse carro Para o buraco negro Vamos ver então O que é que é esse Small Dino Block Nada demais É só bloco de decoração Achei que fosse Algum bloco especial Mas não é Ok Então pessoal Vamos continuar Investigar um objeto Não identificado Ok Vamos lá Ah Se não é atacado Para variar Eita Meu Deus do céu Corre Berg Corre É muita gente Essa missão Tem que ser estratégica Vamos pegar os inimigos Estatisticamente Primeiro Destrói Esse aqui Vamos lá Só ficou o carrinho Vivo Pronto Vamos seguir Ali tem Gente que só a gota Ali tem Aquele veículo Tá legal Vamos tentar Ataques a distância Para avaliar Vai dar muito lag No jogo Mais legal Estamos fazendo Chuver Morte No inimigo Devagarzinho A gente vai prejudicando Eles Aquilo ali Grandão Tem muito escudo Da Venturi Tem muito Coletor Também Um já foi Outro já foi Só falta o Grandão Agora O Grandão Não parece ser armado Porém ele Está Extremamente Protegido Meu Deus Tem muita peça Vindo para mim Espera aí Isso requer Uma coisa Ele está tentando Ficar de frente Para mim Porque ele só tem broca Deixa eu tentar Destruir Uma das rodas dele Aqui Ele não vai conseguir Se mexer Espera aí Aqui Broca nele Pronto Já era Perdeu Uma roda Vou tirar Outra Excelente Amigão Eu vou Deixar você Parado Sem conseguir Fazer nada E vou destruir O carro dele Lentamente Primeiro Primeiro vamos Tirar esse monte De peça Aqui Que meu carro Está parecendo Um carroceiro De tanta coisa Que carrega Pronto Limpamos a carroça Da agenda Agora vamos Devagarzinho Aqui Só na broca É bom que Desse jeito Ele não destrói Nenhuma A gente não destrói Nenhuma Nenhuma bateria Nem nada Ele vai Ele vai E vai soltando As peças Só que Acho que está demorando Se eu não me engano O carrinho dele Está embaixo Aqui da frente Então vamos Devagar Puxando as peças Assim Vamos empurrar Ele para mais perto Do Não Vai lá Bora Para mais perto Do buraco negro Para mais perto Do buraco negro Eita Estou afastando Você não vai Você está perdido Se você Você vai ser Todo coletado Isso Aí É quebrando E Vamos lá Estamos à procura Do carrinho O carrinho deve estar Do outro lado Deve estar Mais ou menos Aqui assim Ou não Não Até que o carrinho Está desse lado Não Ou está Está não O carrinho está Atrás dele Provavelmente Nessa área Toda protegida Basta destruir isso Para o carro Todo quebrar Então vamos lá Vamos por partes Como disse Jack Estripador Ok Estamos tentando Encontrar O cerne Do carro Trabalho cirúrgico Aqui Está aqui embaixo Ele está aqui embaixo Já era Amigão Já era Perdeu Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Tome Agora é só Atirar nele Só que enquanto isso Ele está sendo Consertado Então vamos esperar A bateria acabar Mas até lá Está apanhando Se bem que eu posso Tentar vir aqui também E ir soltando Ele aos poucos Fazendo aqui Uma broca Bora meu filho Solta Aí Agora o tiro está Focado nele Eita sofrimento Apanhando E se consertando Apanhando E se consertando Rapaz Está difícil Deixa eu Quebrei uma banda Boa dele Vou entregar tudo Já era A pessoa Perfeito E com isso Nós limpamos Esse monte De gente Certo Eu sei que A gente foi um pouquinho Conseguimos aqui O que? Scrap Legal Fabricador Já tinha Plasma Cura Ok Um carrinho Da Geocorp Pegamos as rodas Também Legal Legal Roda da Geocorp Isso é bom Bem que a gente tem As rodas do Monster Truck Não sei se vale a pena Usar as rodas De Geocorp Mas é isso pessoal Vamos encerrar Esse gameplay Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Beleza pessoal Valeu E até a próxima Então é isso pessoal Chegamos ao fim De mais um gameplay De TerraTech Se você gostou Você já sabe Deixa seu like Não gostou Pode dar o dislike Mas comente Sua opinião Importante Para este canal Beleza pessoal Então mais uma vez Eu agradeço Sua visita Assista aqui em cima O episódio anterior De TerraTech Se você não assistiu Passe mais aqui No meu rosto Inscreva-se no canal Pois ajuda a gente A crescer A nossa comunidade Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima